Ora, boas youtubers de volta então para mais um vídeo, mais um episódio da FIFA 18 com o Arsenal, estamos aqui no modo carreira, treinador, e estamos aqui para mais 3 jogos, portanto no dia em que vocês estão a ver este vídeo, provavelmente porque eu estou a gravar isto no dia antes, dia 9 de 11 de 2017, vocês já devem, ou se calhar sairá depois deste, provavelmente será isso, será o vídeo depois deste, no mesmo dia, ou seja, dia 10, no dia que vocês estão a ver isto, irá sair então o primeiro vídeo de Football Manager 2018 no canal, portanto se não tem mais nada que fazer a seguir, de ver este vídeo, podem dar uma chegada lá e dizer nos comentários o que é que estão a achar, e tudo mais, portanto neste episódio então vamos jogar 3 jogos, novamente, Burnley fora para a Premier League, o último jogo da Liga Europa se não me engano contra o Ajax, faz grupos, e depois novamente para a Premier League fora também contra o Ajax, Portanto mais 3 joguinhos para esta série, siga lá, deixa cá ver, já dá aqui uma olhada na nossa tabela classificativa, vamos em primeiro com 14 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 24 gols marcados, 2 sofridos apenas, 22 diferença de golos e 36 pontos, ou seja, estamos com 8 pontos de avanço do segundo lugar que é o City, depois aparece o West Ham e o Tottenham em quarto com o United está a aparecer em quinto, o Chelsea já tem oitavo, já subiu muito na tabela classificativa, o que é bom, e depois aparece ali o Liverpool e o Newcastle em 17º e 18º, posições muito abaixo do que era esperado por eles, né, se bem que o Newcastle subiu nesta temporada, portanto já, siga lá, deixem-nos de conversas e vamos lá para o jogo contra o Burnley. Ok, cá estamos então no jogo do Burnley, vamos aqui na casa do Burnley, vamos jogar Turfmoor, é assim que se chama, né, o estádio, eu queria pedir desculpa pelo episódio anterior, o som do jogo esteve muito, muito alto, portanto, e eu não consegui, não consegui na edição, baixar esse volume, portanto, tanto o som do jogo como o meu, o som do micro, estavam, portanto, o micro era suposto estar assim, o som do jogo é que não consegui baixar um bocadinho, portanto peço desculpa por isso, também ninguém se queixou nos comentários, mas eu notei que o som do jogo estava muito alto, portanto, aqui neste, supostamente já deverá estar em condições, portanto já, siga lá aqui para o jogo, contra o Burnley, vamos, estamos aqui a jogar fora para a liga, tentar aqui mais uma vitória, que era excelente, né. Ah, cá está, vamos para o intervalo da temporada de 0 a 0, por acaso não reparei e já não me numerava porque os jogadores estão muito cansados desde o último jogo, não tivemos muito tempo, podem ver aqui que está praticamente tudo a meio de resistência, né, ali da...stamina, né. Ah, já, vamos para a segunda parte, tentar aqui marcar um golinho, não estamos a conseguir criar nada. Epá, não acredito. Fogo, eles vieram cá a Blizz uma vez, meu. Vieram a Blizz uma vez. 53 minutos, estamos a perder um 0, por acaso agora vou ver os factos do encontro, porque não havia hora, é a hora, há um intervalo. Dois remates, pois. Fizeram apenas um remate à Blizz uma vez no jogo todo, e foi golo. Foi este o golo. Ah, é sério. Bora lá. Agora temos de dar a volta a isto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. 2-0. 2-0. Oh, meu Deus. Eu nem acredito. Estou a morrer, mas isto não tem piada nenhuma. Como é que é possível? Os homens vieram cá duas vezes. Ai, ai. Estou lichado com isto. 60 minutos, 2-0. Está praticamente perdido este jogo. Já fiz alterações mesmo, assim. Está muito complicado, 2-0 aos 60 minutos. Oh, meu Deus. Estes gachos estão uns monstros. Este está sendo um jogo muito difícil, mano. Não acredito nisto. Como é que nos perdeu 2-0 com o Burnley, meu? É que não estamos a conseguir marcar golo nenhum. Finalmente. Oh, Onyx. Lacazette. A ratuzia para 2-1. Hoje, 78 minutos. Ainda há hipótese. Ainda há hipótese. Bora lá. Não desistir. Isto agora é não desistir. Siga. 79 minutos. E aí, não acredito. Defendeu a bola. Ah, que maus, meu. Pá, maus não é bem assim. Se nós formos ver... Se eu colocasse o jogo todo no vídeo, vocês iam ficar de boca aberta. Eles foram lá na nossa baliza 4 vezes no máximo. No máximo. E só acertaram 2 vezes na baliza. É que não vou pôr muitos lances porque... Vai haver aqui. Lacazette, Falhanço. Lacazette, Falhanço. Eles foram lá marcar um golo. Falhanço do Cazorla. Gol deles. Defesa deles. Falhanço deles. Portanto, 2. Foram lá 3 vezes. 4. E nosso golo. Epá. Eu não percebo. Vamos ver aqui os factos do encontro. 2 aromates, nova baliza. 53 para o suporte. Eles aromataram 2 vezes a baliza e marcaram 2 golos. É eficácia, é eficácia. Pronto. Está bem. Mas eu acho que não merece uma vitória, não é? 100% eficácia. Isso é verdade. Pronto. 2-1. Não interessa. Perdemos. Pronto. Cá estamos então no segundo jogo do episódio. Eu acho que não altero nada na tabela. Na nossa tabela. Está bem que sim. Ficámos em Bréu novamente. Foi a primeira derrota do campeonato. Isso é que é. 2-1. Sofremos tantos golos neste jogo como tínhamos sofrido nos últimos 14 jogos para a liga. Que cena, meu. Já temos 4 golos sofridos. Eles ainda não jogaram City. Portanto, poderemos ficar a 5 se eles ganharem. Portanto, agora vamos para o jogo contra o Ajax e vamos renovar completamente o plantel. Dar descanso aos nossos titulares. E já, siga lá. Acho que estamos então à Ajax Arsenal. Última jornada da fase de grupos da Liga Europa. Grupo H. Vamos completar aqui a fase de grupos. Com a nossa segunda equipa, basicamente a nossa segunda linha de jogadores. E vamos aqui tentar mais 3 pontinhos. Penso que ganhamos mais dinheiro se ganharmos os jogos. Portanto, já, siga lá. Tentar aqui um bom jogo. Poder fazer homens aqui e eu acho que eles podem ganhar o vinho. E o Ajax vai se alcançar assim. 4-3-3. Chegamos em intervalo 0-0. Não houve ganhos de lances. Muito jogo é meio campo. Tivemos alguns lances para nós, mas pouco mais. Deixa eu cá ver. É, 2-2, 6-2. Houve alguns lances, mas não foi nada demais. Siga lá a segunda parte. Tentar melhorar isto. Estou já ainda está famoso. Tentar melhorar isto para estes dois equipes. Match day 6, claro. Final round de matchs na fase de grupo. Estou seguro que o manager, como é que o Dani Welbeck, está a correr atrás. Mas ele vem short e está a ajuda. Welbeck! Que bem jogado! Mas não achou a bola oposta. Mas foi muito bem jogado. Ficou, ficou, ficou. Oh, meu Deus! Onde é a defesa? Grande defesa do Peter Shea. Ficou de confusão, mano. Bem, acabamos de fazer empatar estes jogos. Acho que hoje não vamos ganhar jogo nenhum. 0-0. Acho que o Ajax passa também em segundo, se não me engano. Agora está, falhamos, falhamos. A defesa poste do Welbeck, um pouco mais. Praticamente tudo na segunda parte. 5-3-50, 8-2-50 para o Super Bowl. 0-0 é o ideal, não é? Para o jogo que foi. Muito fraco, não é? Agora, eu acho que eles... Acho que eles passam em segundo, se não me engano. Depende do jogo do Colónia, não é? Quem é que passou? Villarreal, Bruges. Bruges em segundo. Krasnodar, Ghent. Moritim ficou em terceiro, não passou. Offenheim, Medipol, Basak, Zehir. Ai, olha o Bragancourt. Paulo que também não passou. O Milan, passou. Bordeaux. Olympique de Lyon. Everton. Mais. Spanatinax, só que o Bundy do Muscovo, porque o Pinhagra não passou. Fenerbaixa ao stand. Nós e... Olha o Colónia passou. Com os mesmos pontos, ganharam e nós empatamos com eles. Já eles tinham menos... Tinham mais golos para a frente do Ajax. Ok. Kimorens em primeiro, ok. Orcelha em segundo. Ertha e Bilbao. Galatasar e Elasio. Zenit e Real Sociedade. Ok. Depois, Liga dos Campeões não é interessante, não é? Mas agora, vamos ver. Olha, o Benfica vai para a Liga Europa. Ah, será que calhamos com o Benfica? Basileia e United. Bayern e PSG. Chelsea e Atlético. Barça e Sporting passou, olha. Juventus vai para a Liga Europa. Sevilha e Liverpool. É possível que vai para a Liga Europa. City vai ao Norte. O Shakhtar vai para a Liga Europa. Nápoles fez cinco pontos apenas. Porto e Mónaco. Básico das Liga Europa. Dortmund Liga Europa. Nossa Senhora. Tottenham e Real Madrid. Ok, está feito. Se estiver no próximo jogo, eu volto. Ok, siga lá. Estamos com... Vamos ver. Resultados. City e United. Iram batar um igual. Liverpool e Everton num igual. Chelsea ganham 2-1. Tottenham perdido 2-1 com o Stoke. Ok. Agora, estamos com menos um jogo e mais 4 pontos. Podemos ficar com 7 se ganharmos. Ok, cá estamos. West Ham, Arsenal. Último jogo. Ver se conseguimos a vitória finalmente neste episódio. Arsenal. Real reshuffle para o Arsenal. Yanduichi Donnarumma é o goleiro. Arsenal. Bem. Alexis. Sanches. 1-0. 3 minutos. Sim, aqui é o Cadastro. Grande. Muito bom. Bem jogado. Siga. Vamos para o segundo. Já sei goleada. Bem jogado. Mais uma. Lacazette. 2-0 em cima do intervalo. Nice. Despoio o intervalo a ganhar 2-0. Aí está. Intervalo 2-0. Como é que foram os golos? Até não sei. O que é que marcou para ver? Vamos lá. Facos de encontro. Eles ainda não armataram a baliza. 50% para o de bola. 6 remates a baliza. Nice. Foi Sanches. Sanches aos 4 minutos. E Lacazette aos 45. Agora, segunda parte. Está a marcar mais. 2-0. 1-0. 2-0. 1-0. 2-0. Muito bom, muito bom, 3-0, finalmente vitória, depois de 2 jogos sem ganhar, se bem que tivemos 6 jogos a ganhar nos últimos 2, 6 vitórias nos últimos 2, e agora temos aqui 2 jogos de ser um bocadinho piores, e já recobramos novamente, já está a fim do jogo, ganhamos 3-0, grande resultado, grande vitória, finalmente volta às vitórias, tivemos apenas um deslize na liga, e um empatezinho no último jogo da liga Europa, mas do resto, tudo tranquilo. Bem, fizeram apenas 2 remates à baliza, nós 11-10 à baliza, e muito eficácia por acaso, muito eficácia neste jogo, muito bom. É isto, não se esqueçam então de passar pela nova série de FM18 no canal, que vai ser a seguir este vídeo, vamos só ver que jogos é que vamos ter no próximo episódio. Newcastle, em casa, para a liga, depois soltamos para a liga fora, e Liverpool, em casa. Portanto é isto, espero que tenham gostado de meter agora, se gostaram, subscrevam, o canal se não são subscritos, fiquem bem, um grande abraço, e até a próxima.